Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Olá, sou Suzane Furtado. Ei, eu sou Sheila Fernandes. Quem vos fala é a Milton, da Escola Integrada. Eu sou Samuel Fonseca. Eu sou Priscila Louredo. Oi, gente. Eu sou a Iana Rocha, aluna do nono ano. Nós formamos a equipe da Rádio Escola em PON e agradecemos pela oportunidade de chegarmos pertinho de vocês. Rádio Escola em PON. A nossa escola em movimento por você. Em PON, PORARO, PON, PON, PON. O ser humano sempre nutriu o desejo de transmitir a sua história, os seus conhecimentos, a sua cultura aos seus descendentes. Desde as pinturas nas paredes das cavernas, desde as rodas de contação de histórias, em que a oralidade transmitia conhecimento de uma geração a outra, havia a intenção de transmitir para preservar, para perpetuar e para evoluir. A invenção da escrita permitiu que a memória do indivíduo se unisse à memória coletiva. Por meio da escrita, as experiências existenciais, culturais e científicas do ser humano e da sociedade são preservadas, organizadas, evocadas e acessadas de forma democrática e universal. A origem das bibliotecas está associada aos registros escritos do conhecimento filosófico, religioso, popular, científico e a necessidade de preservá-los. Os registros desses conhecimentos e a produção cultural são o acervo de bibliotecas, museus, arquivos e outras unidades de informação. São livros, mapas, DVDs, CDs, objetos, arquivos eletrônicos, mas por muito tempo as bibliotecas foram exclusivamente guardiãs dos livros. A palavra biblioteca tem origem grega, biblion significa livros e tec, caixa grande, depósito. Segundo o dicionário online português, biblioteca é a coleção de livros que se dispõe de maneira ordenada, local onde essas coleções são guardadas. Na definição de Aurélio Buarque de Holanda, biblioteca é a coleção pública ou privada de livros e documentos com gêneres organizada para estudo, leitura e consulta, edifício ou recinto onde se instala essa coleção. As primeiras bibliotecas datam aproximadamente de 4 milênios antes de Cristo. Desde essa época, diferentes suportes foram usados para registro do conhecimento, possibilitando sua transmissão de uma geração a outra. Pedra, barro, madeira, linho, seda, papiro, pergaminho e finalmente o papel. A invenção da imprensa veio com o alemão Gutenberg, que criou um processo de impressão em série que permitiu a produção de livros em maior número e com maior rapidez. O primeiro livro impresso foi a Bíblia de 42 linhas, concluída em 1456. Antes disso, os livros eram escritos manualmente e era um artigo de luxo, reservado apenas para elite, os sacerdotes e os reis. Sua guarda era feita em palácios e templos. As bibliotecas, por meio da invenção da imprensa, ganharam maior projeção e alcance social. E o aumento da produção de livros exigiu mudanças na organização, guarda e recuperação dos livros. Aliás, em todos os tempos, as mudanças sempre foram desafios enfrentados e vencidos pelas bibliotecas. E assim, elas chegaram ao século XXI, quando a maior marca do contexto mundial é o acesso da sociedade às novas tecnologias de informação e de comunicação. Afinal, vivemos a chamada sociedade da informação. Os profissionais bibliotecários têm informação voltada para disciplinas de tecnologia e atuam em ambientes virtuais de informação, utilizando ferramentas do ambiente digital. Suas funções são filtrar, organizar, classificar e compartilhar informações, conteúdos, documentos, conectar pessoas, tecnologias e informações. Cabe a eles conduzir o usuário à satisfação de sua real demanda, orientando a busca, o acesso e o uso da informação, impedindo que questões econômicas, sociais ou de qualquer outra natureza, impeçam o êxito desse processo. A Rádio Escola Impom, que também abraça essa missão, levando a todos informação, cultura e arte, comemora hoje, comemora hoje, seu quinquagésimo programa. São 50 semanas, juntinho de você e de sua família. Para comemorarmos, aproveitamos a data, a quarta segunda-feira do mês de outubro, dia da Biblioteca Escolar, para honrar este espaço construtor de conhecimento, tecedor de ideias e de ideais. Funcionando dentro de unidades de ensino, da educação infantil ao ensino médio, a Biblioteca Escolar atende aos alunos, professores e funcionários, formando cidadãos críticos e estratégias para o desenvolvimento das competências da leitura e da escrita e para o letramento informacional, por meio dos quais cada indivíduo poderá alcançar maior desenvolvimento econômico, social e cultural. Os livros da Biblioteca Imperial Chinesa, no começo do século III, eram classificados em quatro áreas, cada uma delas encadernada com uma cor. Verde, para textos religiosos ou clássicos, vermelho, para obras históricas, azul, para as obras filosóficas e cinza, para a literatura variada. A primeira classificação alfabética de livros foi realizada por Kalímaco, poeta, gramático, mitógrafo grego e bibliotecário da Fantástica Biblioteca de Alexandria. Atualmente, há outras formas de classificação nas bibliotecas. A Prefeitura de Belo Horizonte utiliza em suas bibliotecas escolares a classificação decimal de Dewey. Os livros são ordenados na estante segundo esse sistema, como se cada um deles recebesse o endereço onde possa ser encontrado. Mas para estimular e facilitar o uso da biblioteca escolar pelas crianças, os livros infantis ainda são ordenados pela ordem alfabética de título. Música Popular Brasileira. Com vocês, ABC do Amor, de Rubinho do Vale. A letra A, alegria e amizade A letra B, brincadeira e bondade A letra C, carinhosa e caridade E a letra D, desejar dignidade A letra E, emoção e eternidade A letra E, perfeita de felicidade A letra G, grande a generosidade E a letra H, harmonia e humildade A letra I, implantar a igualdade A letra J, junto L, liberdade A letra M, com mais musicalidade E a letra N, nossa grande novidade A letra O, olha a originalidade A letra P, pra ter personalidade A letra Q, nós queremos qualidade E a letra R, na rua, no rio da realidade A letra S, sempre com serenidade A letra T, tendo a vida tão florida A letra U, união pra toda vida E a letra V, viva a vida de verdade A letra U, união pra toda vida A letra V, viva a vida de verdade A letra X, show pra lá, tristeza e dor E a letra Z, é lamento de amor Fica a dica Existem muitos outros tipos de bibliotecas além das escolares Segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas O que define o tipo de uma biblioteca São as funções e serviços que ela oferece A comunidade a que atende E a instituição a qual está vinculada As bibliotecas nacionais Têm por função Reunir e preservar Toda a produção bibliográfica do país Em cada país existe uma biblioteca nacional A brasileira localiza-se no Rio de Janeiro A lei de depósito legal determina que toda a produção bibliográfica do nosso país Deva ser enviada para a Biblioteca Nacional As bibliotecas públicas têm por função Atender gratuitamente a comunidade em que estão localizadas Disponibilizando seu acervo, seus serviços e seu espaço Aos diferentes interesses de leitura e informação de seus usuários Atende a todos os públicos Sem restrição por idade, sexo, cor, religião ou classe social As bibliotecas universitárias podem ser públicas ou privadas Têm por finalidade Atender as demandas de uma unidade de ensino superior Apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão Por meio de seu acervo e dos seus serviços Seus usuários são alunos, professores, pesquisadores E comunidade acadêmica em geral As bibliotecas especializadas podem ser públicas ou privadas E vinculadas a instituições diversas São voltadas para uma área específica do conhecimento E atendem as necessidades de informação, estudo e pesquisa Dos usuários interessados nesse tema As bibliotecas especiais São aquelas que têm por objetivo Atender a um tipo especial de leitor E por isso, todo o seu acervo e serviços São voltados para suas características específicas Um exemplo São as bibliotecas para pessoas com deficiência visual As bibliotecas infantis São voltadas para o público infantil E além de terem todo o seu acervo Formado para atender a esse público Oferecem atividades artísticas Como contação de histórias, teatro As bibliotecas ambulantes São bibliotecas volantes Como carro-biblioteca, bibliobus Que atendem normalmente As áreas suburbanas e rurais Onde não há serviços bibliotecários Ou onde esses são ineficientes As bibliotecas comunitárias Semelhantes às bibliotecas públicas No que diz respeito aos serviços Prestados e aos usuários Diferem-se delas Por não possuírem vínculos com o Estado São criadas e mantidas Pela própria comunidade E têm como função O incentivo à leitura E o propiciar o acesso ao livro Os pontos de leitura São espaços de incentivo à leitura Criados em empresas, hospitais Instituições em geral E áreas públicas Que permitem o acesso ao livro Normalmente sem realização de empréstimo Centros de referência São bibliotecas especializadas Que muitas vezes não possuem Acervo físico próprio Trabalham com a referenciação De documentos sobre determinado assunto Resumos, resenhas Para um determinado público Com tantos tipos diferentes De biblioteca Estou pensando Qual delas você já foi? Em qual delas está pensando em ir? Dê uma pesquisada Pertinho de você Com certeza Existe uma biblioteca De portas abertas Entre E viaje por esse mundo mágico De conhecimento Cultura e arte Verde Perto Verde e perto Hoje vamos falar de um espaço Tão gostoso e aconchegante Que existe na escola A nossa biblioteca E ao falar de biblioteca Logo pensamos na imensidão Dos livros Que através da leitura Nos transportam para lugares Nunca antes vistos Ou sequer imaginados Já pensou em como eram feitos Os livros de antigamente? Antes da invenção de Gutenberg Com a máquina da imprensa? Será que o papel Que conhecemos hoje Era o mesmo Há mais de dois mil anos Antes de Cristo? A palavra papel Vem do latim papiros E nós verdinhos Já podemos deduzir Que papiro Se trata de uma planta Que foi descoberta Pelos egípcios Às margens do rio Nilo E que serviam Para sua escrita Hieroglífica A escrita que utilizava Figuras e símbolos Em vez de palavras Para a produção do papiro Como suporte para a escrita Retiravam-se Pequenas fatias Do seu caule Formando uma trama Que depois era prensada Seca e polida Assim, o papiro Se mostrou um suporte De grande qualidade Tanto em maleabilidade Quanto em sensibilidade À tinta Tal suporte Proporcionou O grande triunfo Que foi a Biblioteca De Alexandria Que durante sete séculos Abrigou o maior patrimônio Científico e cultural De toda a antiguidade Estima-se que a biblioteca Possuía um acervo De mais de 500 A 700 mil rolos De papiros Que abrigava O maior acervo De pesquisa Da história E ciência antiga De toda a humanidade Além do grande salão Onde eram armazenados Os livros Havia dez Grandes laboratórios De pesquisa Na Biblioteca De Alexandria Assim como Jardins botânicos Salas de estudo Observatórios astronômicos E um zoológico Com espécies Trazidas de diferentes Partos do mundo antigo Infelizmente O imperador de Roma Júlio César Ordenou um ataque A cidade de Alexandria No norte do Egito E a biblioteca Foi destruída Por um incêndio criminoso Contudo Isso é apenas Uma hipótese Que não possui Ainda comprovação Científica Após a destruição Apenas alguns fragmentos Conseguiram ser recuperados Esses trechos Nos fazem ter uma noção De quanto conhecimento Foi perdido para sempre E do que as gerações seguintes Incluindo a nossa Foram privados E para terminar Outra curiosidade O primeiro livro impresso no mundo Com a descoberta de Gutenberg Pela máquina de imprensa Foi o livro da Bíblia No ano de 1455 Verde Perto Natureza e Conhecimento Sempre Juntos Ria se puder Um rapaz chegou na biblioteca Foi logo se dirigindo A bibliotecária E perguntou Moça Eu queria emprestado Um livro do Shakespeare Pois não Qual? O William Hihihi Uma mulher Viu um homem Carregando um armário Nas costas Lá na biblioteca Aí ela falou assim Você ficou louco? Esse armário é muito pesado Precisa no mínimo De duas pessoas Para carregar Aí ela falou assim Uai Nós somos dois aqui Uai Aí ela falou Cadê o outro? Uai Está aqui dentro Carregando os livros Hihihi É um homem Telefonou lá Para a redatora Do livro dos recordes O Guinness Book E aí falou assim Eu acabo de resolver Um quebra-cabeça De três mil peças Ai, mas isso Não é tão especial Meu senhor Aí ele continuou É, mas eu resolvi Em apenas uma semana Ai, me desculpa senhor Mas isso também Não é tão difícil De fazer Aí disse Claro que é, uai Claro que é Aqui está escrito Na caixa De três a cinco anos Hihihi O que o livro De matemática Falou para o livro De história? Hum? Sabe não? Ah, não venha com história Que eu já estou cheio De problema Hihihi Outra perguntinha aí Qual autor O Harry Potter Lê quando está doente? Sabe não? Sabe não? O Saramago Hihihi Aqui você só tem notícia boa Você sabia que em 24 de maio de 2010 Foi sancionada a lei número 12.244 Que determinou que todas as instituições de ensino do país Públicas e privadas Deveriam ter uma biblioteca? De acordo com o artigo 2º da referida lei Considera-se biblioteca escolar A coleção de livros, materiais videográficos e documentos Registrados em qualquer suporte destinado a consulta, pesquisa, estudo ou leitura A lei também determina que o número mínimo do acervo Deverá corresponder a um exemplar de livro para cada aluno matriculado Isso sim é o que eu chamo de uma lei importante A biblioteca precisa realmente existir em cada escola Em cada esquina Porque tem um papel fundamental no dia a dia das pessoas Na escola funciona como apoio ao professor É onde se desenvolve o hábito da leitura nas crianças A partir das vivências dentro da biblioteca Elas constroem identidades Resgatam memórias afetivas Se soltam e se encantam com a narrativa Com a leitura E isso reflete positivamente dentro da sala de aula Ainda bem que muito antes dessa lei Na nossa escola Os alunos já desfrutavam de uma biblioteca fantástica Vou contar um pouco sobre ela rapidinho Foi inaugurada em 24 de abril de 1998 E já nasceu especial Foi logo batizada de Biblioteca Escolar Monteiro Lobato É um lugar aconchegante, alegre e feliz Tem quatro mesas Cada uma com seis cadeiras Seis puffs e um tapete Tudo super colorido Tem brinquedos nas janelas Nas bancadas e nas prateleiras Tem cortinas, rádio, computador, ventilador Ah, e já ia me esquecendo Livros Temos tantos livros Um acervo de mais de 10 mil livros Entre infantis, infantos juvenis, adultos e paradidáticos Temos os jornais Estado de Minas e o Tempo E as revistas infantis Turma da Mônica Turma da Mônica Jovem E super heróis do universo Marvel Além de uma infinidade de DVDs, CDs Mapas, fantoches, atlas, brinquedos Jogos pedagógicos, bíblias infantis Bíblias infantis, gramáticas, enciclopédias Almofadas, dicionários É uma biblioteca completa e atuante Mas o equipamento mais importante que temos por aqui É uma vontade imensa de transformar o mundo Por meio dos nossos alunos e dos nossos professores Fazendo da educação um projeto criativo, amoroso e divertido E trabalhar com amor Essa é a nossa lei Tô Sabendo Com a Iana Rocha Oi gente, no Tô Sabendo de hoje Vou falar sobre os livros mais populares entre os adolescentes Entre os adolescentes, os gêneros que mais circulam entre eles são Ou de suspense e romance Alguns livros eu vou citar aqui Em primeiro lugar nós temos Um de Nós Está Mentindo Teto para Dois Depois dos Quinzes Minha Vida Fora de Série Diário de Uma Garota Nada Popular Diário de Um Banana Mentirosos Vermelho Branco e Sangue Azul Rainha Vermelha A Seleção Corte de Espinas e Rosas Você pode encontrar esses livros na internet E fisicamente em livrarias Bom gente, isso foi o Tô Sabendo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo programa Quando eu falar história, vocês vão falar agora Quando eu falar agora, vocês vão falar história Agora, agora, agora História, história, história Agora, história Está entrando no ar mais um Pode contar os do Pierre e André E a história que você vai ouvir agora é Asa de Papel Texto e Ilustrações de Marcelo Xavier Editora Formato Quando você se sentir só Ou não quiser ser apenas mais um na multidão Quando quiser descobrir quem descobriu Quem inventou Como surgiu Nas curtas, médias e longas viagens Ou para ir até o infinito No tempo que dura um grito Nos longos períodos horizontais Para ir à festa do rei Ou viver fantásticas aventuras no mar Para entender o que os bichos pensam da vida Ou atravessar o tempo Como se atravessa uma porta Para saber como é bonito o mundo visto por um mosquito Ou num instante sentir a terrível solidão de um gigante Quando o mundo vira uma geladeira e você é um pinguim Nos dias chorosos Ou quando a terra se bronzeia Para sentir aquele medinho gostoso Ou quando quiserem fazer você de bobo Leia um livro E essa história entrou pela porta da sala E saiu pela janela Se você gostou Aguarde a próxima Quem sabe mais bela Batando a saudade E bate uma saudade do meu canto Do meu canto Sinto que minha voz perde o encanto Olá, crianças Aqui é a Sheila da Biblioteca Que saudade de vocês A nossa biblioteca está triste Os livros estão em silêncio As miniaturas estão dentro do armário Os brinquedos não querem ir para a janela Eu nem coloquei tapete Nem coloquei os puffs As cadeiras estão todas amontoadas num canto Para que, né? Colocar Não tem ninguém Estamos sem os nossos personagens principais Que são vocês Ai, crianças Que saudade eu sinto de vocês Queria estar pertinho de vocês agora Naquela aglomeração gostosa Com abraços Com beijos Ai, quando eu encontrar com vocês Se preparem Se preparem Porque eu vou dar um super abraço em vocês Porque vocês são os meus super leitores E me fazem uma super falta Um grande beijo para vocês E até breve E não se esqueçam Se cuidem Rádio Escola Em Pão A nossa escola em movimento por você Em Pão, para-lo-pão, por-pão Coordenação Jardel Pereira e Marcelena Souza Direção Suzene Furtado Apresentação Aiana Rocha, Priscila Louredo, Hamilton Pereira, Sheila Fernandes e Suzene Furtado Participações especiais Rubinho do Vale e Pierre André Parceria Sara Oliveira e Isabela Cruz Canal Empom Youtube Edição Samuel Fonseca Trilha B-Quadros Acorde Ainda a poesia Ela é maior Que todos os acordes Acorde Ainda a poesia Ela é maior Que todos os acordes